Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E se conecta... É da televisão, não é? Bem-vinda a Que Cheira Bobinha. Que cheira bobinha, aí vou eu! Se postar a foto do bogue do tabaco e colocar a frase O senhor é meu pastor, nada faltará, vai ganhar um milhão de seguidor, rapidinho. Pois posta.